Em 1854, um relato de caso foi publicado no precursor do British Medical Journal, sugerindo que duas a três colheres de sopa de levedo de cerveja todos os dias poderia curar diabetes dentro de seis semanas. Mas demorou mais 150 anos até que finalmente foi posto à prova num estudo clínico randomizado, duplo cego e controlado, mas usando apenas meia colher de chá de levedo de cerveja por dia durante três meses. O que aconteceu? Uma queda significativa do açúcar no sangue em jejum e hemoglobina glicada ou hemoglobina A1c, bem como uma melhora na sensibilidade à insulina. Mas o que significam esses números? A hemoglobina A1c é uma medida de quão alto o seu açúcar no sangue tem sido ao longo do tempo. Abaixo de 6 significa que você tem açúcar no sangue normal. Entre 6 e 6,5 significa que você tem pré-diabetes. E qualquer coisa acima de 6,5 significa que você tem diabetes. Agora, você pode ter diabetes bem controlada ou diabetes fora de controle. Mas qualquer coisa acima de 6,5 é considerado diabético. No estudo, o grupo placebo começou por volta de 9 e permaneceu por volta de 9. Mas o grupo de levedo de cerveja caiu de 9 para 8. Então, o grupo placebo ficou estagnado com 9 e o grupo de levedo de cerveja caiu de 9 para 8. Então, eles não foram curados, mas em três meses eles foram capazes de alcançar significativamente melhor controle diabético apenas comendo meia colher de chá de levedo de cerveja por dia, o que aqui no Brasil custaria em torno de 5 centavos por dia. E que tal durante apenas sete semanas? Mais uma vez, um total de cerca de meia colher de chá de levedo de cerveja por dia começou com um nível de hemoglobina A1c de 8. O placebo pareceu ajudar um pouco, mas o levedo ainda mais. De 8, baixou para um quase não diabético de 6,6. Isso é incrível! Como poderia ser? A indústria farmacêutica tem tentado por décadas descobrir o chamado fator de tolerância à glicose no levedo de cerveja. Afinal, nenhum acionista vai ficar feliz com uma terapia que você pode comprar por apenas 5 centavos por dia. Nós sabemos que o que quer que seja no levedo de cerveja que está fazendo isso contém o mineral cromo. E se dermos apenas suplementos de cromo isolado? Apenas dar cromo isolado não parece ser particularmente eficaz. Será que a fibra especial do levedo, os beta-glucanos, desempenham algum papel? Suplementação com a quantidade de beta-glucano encontrada em 2 a 3 colheres de chá de levedo de cerveja por dia resultou numa cintura mais fina e queda da pressão arterial dentro de 6 semanas. Eles perderam cerca de 1,5 cm da cintura, apesar de nenhuma diferença significativa na ingestão calórica. As pressões sanguíneas também foram significativamente reduzidas, um efeito também observado com o levedo de cerveja integral. Apenas meia colher de chá de levedo de cerveja por dia levou a uma queda significativa na pressão arterial alta, que, aliás, é um dos principais contribuintes para as complicações cardiovasculares e renais da diabetes. Apenas meia colher de cerveja por dia levou o levedo 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 de cerveja por dia A CIDADE NO BRASIL